Fala ai galera, a gente vai começar um game agora no canal, que é um game infinito, que é tipo um game que a gente vai aquecer, que é pra aquecer é bom, pra quando você chega num lugar assim, aí você chama o game pro game. Bora aquecer, é um game infinito aí. É tipo um game no upskate sem letra, não acaba no R. Acaba quando cansar. Não tem essa chance dos 5 erros. Você vai estar aquecendo e quando você sentir que você aqueceu, então acabou, tudo bem. Eu vou deixar o sapo, mas vou andar em outro pique de cara. E não tem essa ideia de confecção, né, que o pessoal fica, ah, vamos bater um game, isso aqui, ver quem ganha e tal. Então é um game que você vai, é divertido, você vai puxando com seus amigos, acaba que sai um monte de manobra e tal. Então vamos pro game já, vai. Já tem pouco? Já tem pouco. Hum, eu sou o último. A gente não começa, o segundo é o terceiro. A gente não começa, o segundo é o terceiro. A gente não começa, o segundo é o terceiro. A gente não começa, o segundo é o terceiro. O que é isso? 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 O que é isso?